Quando se fala em casamento, uma das primeiras coisas que as noivas pensam, sem dúvida nenhuma, é nele, no vestido. Mas com a crise afetando todo mundo, é melhor a gente começar essa reportagem procurando descontos. E pra sorte das noivas, tem loja aqui em Itatiba fazendo liquidação de vestidos. A gente traz novidade pros nossos clientes o ano inteiro pra estar sempre renovando o nosso estoque. Então, quando a gente traz essas novidades, a gente tira algumas peças da loja também, porque precisa estar renovando, não deixar a mesma roupa muito tempo. Então a gente vai mandando pro nosso estoque, e isso ao longo do ano. Então uma vez por ano a gente pega essas roupas do estoque, e na semana da liquidação também a gente tira mais roupas da nossa loja, e faz essa liquidação. A liquidação será realizada no sábado, dia 9, na loja Patalho e Noivas, na rua Barão de Itapema. E para se ter uma noção, esse vestido de festa, que custaria 230 reais o aluguel, vai poder ser comprado por 80, esse outro 40 reais. Então vestidos que eram 200, 220, 240, a gente tá liquidando, vendendo, né, por 80 reais. São roupas inteiras, são roupas bonitas, temos vestidos importados de noivas, temos vestidos curtos, longos, de festas, né. Usadas poucas vezes, as peças ainda são tendências. Os vestidos de noiva normalmente custam mais de 1.500 reais o aluguel, e no sábado poderão ser comprados por até 500 reais. Esse vestido é um vestido mega soteiro, que é um vestido de uma marca renomada, né, internacionalmente. E ele, a gente alugava na loja na faixa de 1.900 reais, e agora ele vai estar sendo liquidado por 500 reais, né. Então é um vestido de renda, renda tá usando bastante, né. Vestido de uma marca que nunca sai de moda. Então não são, a gente tá liquidando, não são vestidos porque vestidos que não usa mais. É realmente pra gente poder tá renovando o nosso estoque sempre, pra poder trazer as novidades sempre pros nossos clientes, não ficar parado no tempo, né. E para aproveitar mesmo a liquidação, é preciso chegar cedo. Essa é a quarta que a loja faz, e a fila fica bem grande. Tanto é que a nossa liquidação anual já é a quarta, né, e o público nosso espera essa liquidação, sabe, todo eufórico. Às 8 horas a gente começa a entregar a senha, né. Então é sempre bom vir o quanto mais cedo possível pra poder já pegar a senha. A gente deixa entrar de 15 a 20 pessoas no máximo por vez, né, a gente permite provar só dois vestidos. Uma coisa também que é importante ressaltar é que a gente não deixa entrar homem, né, porque às vezes a pessoa tá até com tanta pressa, a mulherada fica meio doida e acaba provando o vestido no meio da loja mesmo, nem entra no provador pra provar, né.